Música Me toca nessa hora Me chama para fora E me ensina a mim Jesus, o Senhor de nós, nós estamos em casa a tarde Precisamos de ressurreição em muitas áreas da nossa vida Eu agradeço que não era muito nesses jovens que os sábios Já deixaram seus sonhos morrendo no caminho Me chamam de acreditar que é possível ter uma vida restaurada Com a vida feliz Mas eu sei que há muitos meses que estávamos ao lado E nem que já estava perto há quatro dias Nós esperamos que o Senhor pode